Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Isley. Dessa vez vou mostrar pra vocês duas notícias. Tem um homem que está se passando por os barões da pisadinha? Como assim? Também vou mostrar pra vocês que a cantora Samira Choules abafou nas suas redes sociais logo após ter uma grande produtora nordestina tentando lhe mafiar, vem entender. Mas antes do final de um assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações. É claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é rapaziada, a primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo um sósia de Rodrigo, vocalista de Os Barões da Pisadinha. Recentemente ele postou um vídeo em suas redes sociais que vem viralizando bastante que foi ele foi em um evento e chegou lá e as pessoas realmente estavam pensando que ele era Rodrigo e aí ele começou a tirar foto e etc e esse vídeo está repercutindo demais. Vale a pena ressaltar que ele não está tentando se passar por Rodrigo, inclusive ele já tirou foto aí com os meninos dos Barões da Pisadinha e tudo mais. Enfim, eu vou mostrar esse vídeo pra vocês aí, muito interessante. E eu que fui no show dos Barões da Pisadinha e as pessoas tirando foto comigo achando que eu era o Rodrigo Barão kkkkkk. A turba tá animada ou não? Tá no vestido, o Barão não vai ficar. Pode ficar com a barra linda. Vem com a camiseta da B. 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 Vem com a camiseta bonita da B. Vem com a camiseta da B. Hoje é Mateus Fernandes, Lucas Vitti e... Pois é, rapaziada. Como vocês viram, nesse último vídeo aí que eu deixei, dá pra ver nitidamente que ele parece pra caramba com o Rodrigo, vocalista de Os Barões da Pisadinha, na minha concepção. E aí, vocês acham que ele parece ou não parece? Deixem aqui embaixo nos comentários, se for seu comentário. Ela é super importante. E outro assunto que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é um assunto que vem repercutindo bastante nessas últimas horas nas redes sociais que é envolvendo a cantora de forró Samira Show, onde ela desabafou em suas redes sociais, onde, segundo a cantora, tem uma grande produtora nordertina aí que vem tentando lhe mafiar quando ela vai fazer shows. Enfim, eu vou mostrar o desabafo dela aqui pra vocês. Tem uma produtora que tá se achando no mercado. Assim, por baixo é tudo se acabando. Mas é a terceira vez que essa produtora, primeira vez, ela já disse que se colocasse qualquer produto comigo, não era pra estar. E agora eu tinha um show marcado pra bom conselho no Pernambuco, perguntaram se eu tinha problema em tocar com algum produto deles. E claro que eu não tenho problema de tocar com o produto deles. O problema é que eles têm problema de tocar comigo. Por quê? Assim, minha gente, eu não tenho problema em tocar com ninguém. O problema é que eles se dizem tão bons, são tão capazes de tudo. E por que tem tanto medo de tocar comigo? Por que tem tanto medo quando eu tô num evento de me tirar? Ou se os artistas dele tão estourados, não tem agenda, que toda vida eles querem me tirar pra colocar um deles? Minha gente, vocês se acabando, pagando o preço alto, porque eu sei nos bastidores como é que tá. E mesmo assim, querem achar que mandam no mundo. Vocês não mandam não, minha gente. Acordem. Pois é, rapaziada. Vale a pena ressaltar que esse vídeo tira lá do perfil do nosso parceiro aí, Carlos CP22. Carlos, tamo junto. E aí, rapaziada. O que é que vocês acham desse pronunciamento aí de Samira? O que vocês acham? Que produtora é essa que tá tentando lhe mafiar? Deixem aqui embaixo nos comentários. Põe seu comentário, ele é super importante. Pois é, rapaziada. Isso foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você nos assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Um abraço e até a próxima.